Vocês não estão sabendo que eu estou caia a piano, né? Viu que linda? Toca tão bem que ele toca sozinho. Que linda essa pianola. Aliás, tudo que tem nessa loja é lindo. É uma loja belíssima, com artigos de decoração. Ele quer levar simplesmente tudo. Coze casa. Olha, venha e saia daqui carregado, né Elaine? Não tem jeito. Agora você vai falar, deve ser caríssima. Olha, porcelana portuguesa com 50% de desconto. Essa xícara com o pires de 20 reais por 10 reais. Olha que coisa linda, gente. Tem até outras estampas. Aqui copos mexicanos, 8 reais qualquer um. Para água, para suco. Você faz um jogo lindo. Aliás, olha, o que você levar dessa loja, você pode ter certeza que você vai levar feliz. Decorando sua casa com a existência de melhor. Elaine, Coze Casa fica no Shopping Kids. Loja número? 7 e 8. Telefone? 950-1443. Venha, mas venha rápido. Eu vou acabar tocando uma música para você.